E o Papa Francisco divulgou um apelo por oração após a invasão na Ucrânia. A gente tem essa nota já traduzida para o português e eu vou ler essa mensagem na íntegra para você aí de casa. Abre aspas. Tenho uma grande dor no coração pelo agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, estão abrindo cenários cada vez mais alarmantes. Igual a mim, muita gente em todo o mundo está sentindo angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada pelos interesses das partes. Gostaria aqui de fazer um apelo àqueles que têm responsabilidades políticas para que façam um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra. Que é pai de todos, não somente de alguns. Irmãos e não inimigos. Peço a todas as partes implicadas que se abstenham de toda ação que provoque ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. E gostaria de fazer um apelo a todos, crentes e não crentes. Jesus nos ensinou que a insensatez diabólica da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. Convido a todos a fazer no próximo dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, uma jornada de jejum pela paz. Encorajo de forma especial aos que creem, para que neste dia se dediquem intensamente à oração e ao jejum. Que a rainha da paz preserve o mundo da loucura dessa guerra.